Quando perguntam na internet, qual console antigo é o melhor quando o assunto são jogos de navinha? Muitos respondem, Mega Drive ou PC Engine. Alguns também falam NES. E todas essas três respostas estão certas, porque esses consoles são maravilhosos. Mas também tem uma galera que fala Super Nintendo. Mas quando você fala Super Nintendo, meu amigo, aparece uma galera furiosa pra te chamar de fanboy, ou que você não entende nada sobre o gênero. Então o intuito desse vídeo hoje é mostrar pra vocês a minha visão sobre os jogos de navinha em consoles antigos. Lembrando que aqui eu só vou estar considerando o Super Nintendo, Mega Drive e PC Engine e falar um pouquinho sobre o Nintendinho. Pois afinal, o canal é sobre consoles dessa época. E aí vocês devem estar achando que isso daqui vai ser um vídeo de treta, né? Não é, mas se vocês acham... Já coloco aqui minha camiseta bonita de quem viveu essa época sabe como foi a treta Super Nintendo e Mega Drive. Cara, eu pensei em vários títulos pra esse vídeo aqui. Eu acho que ele vai acabar sendo um Mortal Kombat mesmo, né? Porque vamos fazer aqui as comparações. Mas não é nada de treta. Eu quero ter aqui uma conversa saudável com vocês e apresentar os meus pontos. Eu quero que vocês comentem aí a opinião de vocês também. E você não vai precisar ver o vídeo até o final pra saber o meu veredito não. Eu digo que esses consoles são totalmente equivalentes quando o assunto são jogos de navinha. E jogos de navinha aqui eu tô considerando chumamps. Pois meus amigos têm muitos mitos sobre esse assunto envolvendo esses consoles. Por exemplo, muitos dizem... Ah, o Mega Drive é o melhor nesse sentido porque ele tem muito mais jogos que o Super Nintendo quando o assunto é navinha. Será mesmo? E o mesmo é dito quando se fala do PC Engine, que ele tem muito mais jogos. Mas aqui a gente tem que pôr na balança, pessoal. O que pesa? O número em quantidade ou a qualidade desses jogos? E eu digo que esses consoles são equivalentes porque o número de jogos com qualidade máxima, próximo a uma nota 10, tanto do Super Nintendo, Mega Drive, PC Engine e NES, o número em qualidade são bem próximos. Óbvio que em quantidade, alguns deles possuem mais do que os outros. Mas eu não acho que se tratando, por exemplo, de Super Nintendo e Mega Drive, a quantidade é tão maior assim entre eles. Por exemplo, se a gente tratar de RPG, eu posso sim falar que o Super Nintendo tem muito mais jogos do que o Mega Drive. O Super Nintendo tem mais ou menos 170 RPGs. Lembre disso, mais ou menos. Porque é bem difícil achar uma lista com todos os jogos completos com essa informação. E se você gosta do gênero, não esquece que eu já fiz aqui o Top 100 melhores RPGs de Super Nintendo. O link vai estar aí na descrição. Porém, o Mega Drive tem mais ou menos 50. Consegue perceber que o Super Nintendo tem um triplo de jogos desse tipo? Agora, quando o assunto é navinha, ou melhor dizendo, quando o assunto é chumamp, o Super Nintendo tem 44 jogos e o Mega Drive 59. Consegue perceber que a diferença não é tão grande assim? E o pessoal também não entende que isso é muito normal, dado a data de lançamento do Mega Drive. O Mega Drive foi lançado no final dos anos 80. E da data do lançamento do Mega Drive até o lançamento do Super Nintendo, o Mega Drive já tinha 25 jogos de navinha. Porque esse gênero era muito popular no final dos anos 80 e começo dos anos 90. De 1991 pra frente, esse estilo foi perdendo espaço para jogos de plataforma e depois principalmente para jogos de luta. Onde o estilo de navinha foi ficando cada vez mais limitado para um público específico. Aí você vai dizer, ah, Juanma, você tá mentindo. Eu sempre vi em várias listas aí que o Mega Drive tem mais de 100 jogos nesse estilo. Cara, a verdade é que é muito difícil achar uma lista correta ou coerente quando o assunto são jogos de navinha. Tanto para o Super Nintendo quanto para o Mega Drive ou para qualquer outro console. O nosso amigo Celso Safini pode explicar melhor isso daqui pra vocês. Fala aí, Celso. Fala, Juan. Quer dizer então que você tá falando de jogos de navinha e do Mega Drive. Bem, quantidade de jogos de chumantes, né? Ou jogos de navinha, como é bem conhecido aqui no Brasil. No Mega Drive nós temos diversas listas. Se a gente for pegar o gênero shooter, nós vamos ter uma média aí de 110 jogos. Porém, aqueles que tem o deslocamento vertical ou horizontal, nós vamos ter aí uma média de 58 jogos. Bem, existe controvérsias. Porque na verdade não é nenhuma controvérsia. Na verdade são gêneros dentro do gênero. O próprio shooter que começou aí lá nas primeiras gerações aí de videogames, ele não entra nesse gênero que a gente está falando aqui hoje. Temos, né, Rail Shooters, como jogos como Space Ahead 2 e o After Banner 2, que eles não são um jogo de navinha tradicional como todos conhecem. Assim como Raiden ou mesmo Thunder Force 3, que um tem deslocamento horizontal e o outro tem na vertical. Então existe essas diferenças. Mas no total, pelo menos na minha conta, são 57 jogos. Porque o Granada, que é um jogo que é considerado um Shumamp, ele não tem deslocamento automático. Então, isso aí também afeta também essa escolha de qual jogo é um jogo de navinha ou não. Mas, nós temos aí pelo menos 57 jogos dentro desse estilo. E 110 shooters, que são do Mega Drive no total, gênero, né, misturando todos os gêneros dentro do gênero. Existe sempre esse problema na hora de fazer essas contagens. Espero que tenha ajudado aí com a informação. Opa, Celso, muito obrigado. Ajudou pra caramba. Ajuda porque aqui tem um cegista safado falando pra vocês que tem uma diferença, né, entre shooter e shumamps. E quando a galera fala de números, é complicado porque se você for buscar na internet, assim como o Celso falou, tem mais de 100 jogos. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês algumas fontes que o pessoal usa pra se basear nesse assunto. E vocês vão perceber que essas fontes aí induzem a galera ao erro. Bom, primeiramente eu tô mostrando essa fonte aqui, né, o segaretro.org, porque em algumas discussões nos sites aí, quando eu falei que o Mega Drive não tinha mais de 100 jogos de navinha, o cara me mandou essa página aqui e falou, ó, tá vendo? Aí, ó, beleza. Aqui, ó, inclusive tá até mostrando aqui, ó, shooting, né, são 110 que estão mostrando aqui. Tá bom? Mas a gente tá falando de shumamp, jogos de navinha. E se você for bem dar uma olhada aqui, ó, olha só os jogos que eles têm aqui, ó. Uma coisa legal, por exemplo, é na letra R. Beleza, Hide and Thread, é, um jogo de navinha. Rambo 3, meu amigo, Rambo 3 eu acho que não dá pra considerar não, né? Ranger X, Red Zone, Revolution X, é... É, cara, eu acho que tá meio errone aqui, cara. Você pode, qualquer coisa que tem tiro ou qualquer coisa que tem uma nave voando, dá pra considerar um shumamp? Eu acho que tá meio errado, tá ligado? Ou vocês vão me dizer que dá pra gente considerar o Duke Nuke em 3D como um jogo de navinha? Não, né? Ah, Rua, mas você pegou um exemplo ruim. Bom, como eu disse, são vários exemplos, tá bom? Eu peguei esse porque foi o primeiro que eu achei. Mas no próprio Sega 16 aqui, quando ele faz uma lista aqui de shumamps, ele coloca jogos aqui como o Air Driver, que não dá pra gente considerar, né, esse Dark Sage aqui. São jogos de nave? São, mas não são shumamps, né? O próprio Granada aqui que o Celso tinha falado. Colibri, que é um jogo de 32X, que pra mim também não entra, né, como um jogo de Mega. O Cotton, que a gente pode até dar uma forçada aqui e colocar, tá ligado? Esse aqui pra mim até passa, mas tem gente que vai falar que não passa. Esse outro site aqui, que é um site especializado em shumamp, por exemplo, na parte do Mega Drive, ele coloca o Contra, ele coloca até aqui embaixo, ele coloca até o Smash TV, que definitivamente não é um jogo de navinha, entre outros também. Como eu disse, tem muitos exemplos aí de listas meio sem noção, quando tem esse assunto aqui. Relaxa, isso acontece tanto pro Mega Drive quanto pro Super Nintendo, e diria que é até mais no PC Engine. Ah, Juan, mas você tá falando isso só pra pegar no pé do Mega Drive. Não, meu amigo, eu tô só mostrando um exemplo, como não tem um consenso aqui num número final, né, pra esse tipo de jogo. A gente tem que entrar num consenso, e no final das contas, cada um vai ter seu filtro. Porque se você for procurar as listas também pro Super Nintendo, pra esse tipo de jogo, vai ter um monte de jogo errado lá. Já achei lista de Super Nintendo aqui com mais de 100 jogos, mas tem esses mesmos jogos que não são jogos de navinha. E aí, a gente vai pra uma outra questão, que é o PC Engine. Ah, quantos jogos de navinha o PC Engine tem? Aí vocês vão falar, bom, com certeza é mais de 100. Esse eu tenho certeza. Bom, aí é que tá. O PC Engine, o PC Engine mesmo, só o PC Engine, no meu filtro, no que eu considero um chumamp, eu coloquei aqui 61 jogos. Ou seja, tá longe de ser 100 jogos. Nossa, então só tem 3 jogos a mais que o Mega Drive? Exato. E, tendo em vista que o Super Nintendo são 44, também não é uma diferença tão grande. Não, você tá mentindo, o PC Engine tem muito mais do que isso, eu tenho certeza. Então, porque o PC Engine tem 61, tá? Mas o PC Engine CD, aí sobe pra 38. Porém, contudo, todavia, tem um monte de jogo repetido, que é praticamente o mesmo jogo, tá? Você quer exemplos? Temos o Dice & Pool Custom, o Download. Quando você vai na lista de jogos de PC Engine, tem os dois nomes lá. Mas é o mesmo jogo, e às vezes é o mesmo jogo com apenas algumas modificações, que eu diria que não dá pra considerar como um jogo novo. Eles fizeram muito isso quando passaram alguns jogos do PC Engine CD, mantendo o mesmo jogo e atualizando somente a trilha sonora. Isso pra mim não é diferença, tipo, nenhuma. Obviamente o jogo fica melhor com uma trilha sonora nova, mas ainda é o mesmo jogo. Nas listas mesmo aqui que eu vi de PC Engine, eles colocam o R-Type 1, R-Type 2, R-Type 3 Complete, como se fossem três jogos diferentes. Quando, na verdade, o R-Type Complete CD contém o jogo todo ali. É um jogo só, tá ligado? Não são três jogos. Além de muitos outros, como Side Arms, Space Invader, Super Darius, Super Raiden. São jogos repetidos. Não dá pra gente contar esse monte de jogo. Porém, aí é que tá. Vamos lá. PC Engine, temos 61 jogos. O PC Engine CD, são 38 jogos. Desses 38, 13 deles são repetidos. Isso dos que eu consegui encontrar aqui repetidos. Pode ser que ainda tenha mais alguma pegadinha aqui no meio. Eu não sei se é justo colocar o PC Engine, né, que eu uso o R-Card dele lá, e PC Engine CD na mesma categoria, como o mesmo console. Mas isso é o que eu acho. Isso é o meu filtro. Você pode achar o que você quiser. Aí, no final das contas, o que vai decidir qual que é o console supremo aqui pra jogos de navinha? Meu, vai do filtro de cada um. No seu filtro é a quantidade? Então, beleza. Então, você pode falar aí que é o PC Engine, o Mega Drive, e não é o Super Nintendo, porque o Super Nintendo tem menos. Não, não pode. Porque se você quer colocar como quantidade, colocando os consoles que eu falei aqui que iria usar como exemplo. Super Nintendo, Mega Drive, PC Engine, e o Nintendinho. Por que vocês não falam que é o Nintendinho? O Nintendinho tem 120 jogos de navinha. Porra, tudo isso? Beleza, talvez dê pra considerar, porque tem uns 18 jogos ali que não são licenciados, e tem ali uma mistura ali de Shumamp, com alguma coisa que dá pra dizer que ele é um jogo híbrido. Tranquilo. Mas mesmo assim, ainda sobram mais de 100 jogos, que é praticamente quase o dobro aí dos concorrentes que eu tô colocando nesse vídeo. Tem um monte de jogo bom aqui na lista. Então, pra mim, no meu filtro, o que a gente vai considerar pra falar que esse é o console supremo, são a quantidade de jogos bons. Mas isso, meus amigos, é totalmente subjetivo. Mas se pra você só a quantidade de jogos bons não conta, sei lá, você quer falar os mais divertidos, ou os que dá pra jogar de multiplayer, então aqui vai uma informação pra você. Sabe quantos jogos de navinha do PC Engine dá pra jogar de 2? Bom, considerando os jogos do PC Engine CD, 5 jogos. E se você for considerar os jogos do PC Engine, 9 jogos. Sabe quantos jogos do Mega Drive de navinha dá pra jogar de 2? Não sei. 10 jogos. E por que eu tô falando disso? Porque normalmente os jogos que dá pra jogar de 2, são jogos que proporcionam mais diversão pro jogador. Ah, eu sou tão ruim, eu sou Super Nintendo. Super Nintendo, 10 jogos. Se isso for um fator determinante pra você, você consegue perceber como esses sistemas são equivalentes? Ah não, Rua, então pula pros jogos bons. Bom, isso também é muito relativo. Eu fiz uma planilha, planilhei todos esses jogos aí, e colori eles de acordo com o que eu acho eles. Mas, né, entre ruim, né, que eu daria uma nota entre 0 a 4. Lembrando que eu acho que eu não dei 0 pra nenhum jogo. Regular, que seria de 5 a 7. E bons jogos de 8 a 10. Jogos assim que quem gosta do gênero seria recomendado por qualquer um. Sendo os ruins, eu pintei de vermelho. Os regulares amarelo. E os verdes são os bons. Mas isso é totalmente gosto. Tanto que se eu for listar aqui os meus 10 jogos favoritos de cada plataforma desse daí, vai ser diferente dos seus. Mas aqui vai ter um problema de julgamento, porque eu sou muito acostumado com o Super Nintendo. E eu também sou muito acostumado com o Mega Drive, ao contrário do que muitos pensam. Porém, no PC Engine, mesmo eu colocando alguns jogos como regulares ou bom, Muitos desses jogos tem uns problemas nos sons, que são bem irritantes. Mesmo eu colocando o jogo como bom, às vezes dava vontade de parar de jogar, porque o som atrapalhava demais. O que acaba complicando ainda mais, porque muitos jogos que eu coloquei como bons aí no PC Engine, É porque eles são bons no PC Engine. Mas eles estão um pouco distantes aí dos jogos que eu coloquei como bons no Super Nintendo e no Mega Drive. Apesar que sim, o PC Engine tem jogos tão bons quanto o Super Nintendo e o Mega Drive. E se for falar do Nintendinho, complica ainda mais, porque apesar de eu ser tiozão, Eu não sou tão velho quanto vocês aí não, ô cambada de tiozão. Eu joguei muito pouco Nintendinho, e a lista dele aqui é enorme. Então na parte do Nintendinho, eu mais pesquisei mesmo. Não tive muita experiência aí com os jogos desse console. E o mesmo vale para o PC Engine, mas pelo menos o PC Engine, Eu emulei a grande maioria desses jogos aí ao longo da minha vida. Coisa que eu não tive muita vontade de fazer aí com os jogos do Nintendinho. E se a gente for falar de Mega Drive aqui, se tratando dos jogos de navinha, Para ser bem imparcial, eu trouxe aqui para vocês um ceguista bem safado, Que vai listar aí os melhores jogos de navinha na opinião dele. E aí meus consagrados, tudo péssimo com vocês aí? Eu espero que a vida de cada um esteja a ladeira abaixo, cara. Para quem não me conhece, eu sou o Márcio Baião do Pior Canal do Mundo, O seu mensageiro da agonia de sempre. E este Nintendista sujo chamado Juan, Me perguntou sobre 7 jogos de navinha do Mega Drive, Que eu acho muito bons. Então vou falar rapidamente aqui, tá? Mas lembre-se, hein? Nem sempre qualidade técnica é tudo. Um jogo original com charme e personalidade, ele tem grande peso. Fora que a experiência de jogo é algo muito pessoal, tá? E abro aqui uma rápida lista de 7 jogos com Steel Empire. Alguns podem achar chato, porque ele não tem uma trilha sonora de estourar os ouvidos, Mas essa temática steampunk me fascina. O jogo entrega um estilo único em um mundo alternativo, Que emula nossa realidade nos anos 40. Com a possibilidade de escolher entre uma aeronave mais leve, Ou um Zeppelin pesadão. Cara, eu chegava a sonhar com o design visual dessa coisa aí. Um bom jogo. Principalmente por sua originalidade. Outro jogo que talvez não seja tão popular, Mas era realmente impressionante, E me refiro aí ao Biohazard Battle. Cara, o que dizer desse jogo, hein? Falam palavras pra definir o quanto ele é único. Em um momento no tempo, Em que os Shumans pareciam ser muito parecidos. Aí esse jogo surge quebrando uma barreira de conceitos de desenvolvimento, E de experiência de jogo proporcionada, Onde podemos escolher entre 4 bio-naves com design que remete a insetos, Que entrega muito mais que seus designs únicos, Onde cada um desses prenúncios intergalácticos da destruição, Utilizam power-ups totalmente próprios, De cargas solares devastadoras, Até um canhão enorme que simplesmente vomita bolas flamejantes de magma. Em mais um jogo aí que eu não podia deixar de escalar, Temos Elemental Master, Que simplesmente nos entrega um shooter de rolagem vertical medieval, Com uma pegada meio de anime, Onde controlamos Landen, O mestre elemental da TecnoSoft, Isso mesmo, cara. Aqui você controla um feiticeiro envolvido em uma trama cabulosa, Elemental Master não é um shooter qualquer, tá? E o jogador que entender isso, Vai ser tragado pra uma aventura maravilhosa, Com um desfecho nível shakesperiano, Um jogaço, cara. Já que estamos falando de jogo de navinha aqui, E bem, não tem navinhas, né? Vamos a mais um jogo aqui, Também diferente, Vamos de Troubleshooter, Ou Battlemania, Como foi lançado no Japão. Um jogo que já nos conquista pela possibilidade, De ver um Super Nintendo sendo pisoteado logo na intro, né? Não, cara, eu tô brincando. Eu não tenho nada contra nintendista, não. Eu adoro nintendistas, cara. Adoro nintendistas mortos. Por falando sério, Troubleshooter é mais um jogo com uma pegada de anime, Com atilha sonora e jogabilidade incríveis, Com humor impecável e repleto de auto paródia. Um jogo com muita personalidade, Eu ouso dizer que levando em conta jogos originais de console caseiro, Troubleshooter entrega a melhor experiência cooperativa de toda sua geração. Temos também um estilo mais old school aí, né? Que é a rolagem vertical. Isso aqui é navinha, cara. E eu falo de Muxa. Se eu deixo esse jogo de fora, Existe a possibilidade de algum ceguista, corno e brocha, Contratar uma equipe de mercenários ninja pra me caçar. Mas, cara, O Muxa é um jogaço mesmo aí, Ao pé do significado de jogaço. Eu lembro que ele me conquistou já na intro, Com o robô gigante, E na primeira cutscene, Mostrando o piloto, E o reflexo do céu e seus óculos. Que levava aí um pequeno jogador de Mega Drive, A imergir na realidade de Aleste. É, cara, Aleste é sinônimo da mais alta na vinhagem. Jogabilidade fantástica, E uma experiência intensa, Com gráficos surpreendentes pra um jogo tão antigo, Que o Super Nintendo ainda nem existia. É simplesmente impressionante o nível de Paralaxe utilizado aqui. É um jogo que te deixava meio embasbacado na época, Sem saber se atirava, Ou se contemplava o que estava em tela. Esse era o poder de Muxa. E também tem uma escolha pessoal aqui, Que é o jogo Eliminated Down. Cara, Eliminated Down começa com o cenário espacial padrão. Só que não é tão padrão assim, Sua nave, Ela começa como membro de uma frota, Com naves bem maiores em segundo plano. A medida que você avança, Você vai vendo as naves da frota tomando dano, E saindo da tela. O que te dá uma imersão aí, Te tragando com a sensação até de tensão crescente, E um pouco de desespero. Com uma trilha sonora balanceada, Que praticamente torna o teu tiro parte da música. E eu espero que seja mesmo, Porque o jogo ali não é pra quem se frustra facilmente não, Ele cobra caro pela obra de arte que entrega. Eliminated Down é um desafio intenso, Sem no entanto ser injusto, Um dos melhores shmups que já joguei. E quando adolescente, Eu cheguei até a catar uma mina feiona, Só porque ela gostava do jogo também, É, Ossos do ofício, Quem tem na vinha de vidro que deu o primeiro tiro, Ou algo parecido, Acho que é assim o ditado. E pra finalizar, É clichê, Mas não tem como. Thunder Force 4, Foi uma coisa absurda, O jogo vai te entregar, O máximo de adrenalina, Que um shmup pode ser capaz de entregar. Pra muitos, Não só o melhor shmup de Mega Drive, Mas também de sua geração. Eu lembro a primeira vez, Que eu vi esse jogo, Como se fosse hoje né, Eu não sei se a garotada mais nova, Vai lembrar disso, Mas ter telefone em casa, Era coisa de rico mano, No máximo a gente tinha, Um ramalzinho, Dividido pra umas 20 residências, E um dos meus amigos, O Leo Ninja Cagado, Que ganhou esse apelido, Por ter borrado as calças, Que é uma história pra um outro dia, Sendo que eu não tinha um Mega Drive na época né, Nós é humilde parceiro, Eu tinha um clone de atalho 2600, O Dacta no meu coração, Daí o Leo discou o ramal da casa dele pro meu né, E colocou o som do Thunder Force 4, Pra que eu ouvisse no telefone, Mano, Eu perguntei a ele, Ninja, Que parada é essa aí pô, Aí ele falou uma frase, Que eu nunca vou esquecer, E define este jogo perfeitamente até hoje, Ele falou o seguinte, Tem um trovão na minha TV, Meu irmão, E o jogo é exatamente isso, Quando você põe o cartucho no Mega, Você está jogando obra de arte, Com o poder do trovão ressonando nos teus ouvidos, E se você pegar só a música Metal Squad, Do Thunder Force 4, Você vai entender o que eu estou falando, Mas nem só de música vive o jogo hein, Thunder Force 4 ele é bom em tudo, Ele empurra o visual do Mega Drive a um outro nível, Com numerosas camadas de Parallax, Criando um senso vívido de escala, E enxames de inimigos vão te atacar, Enquanto o dia muda pra noite, E você é forçado a mergulhar no mar, E enfrentar um enorme navio de guerra inimigo, Thunder Force 4, Ele não só é um dos melhores jogos de navinha, Ele não só é um dos melhores jogos de Mega Drive, Ele não só é um dos melhores jogos de sua geração, Ele é um dos melhores jogos já lançados, Eu não tenho dúvida disso, E cara, Se você ficou chateado porque eu não citei Vapor Trail, Vertex, Sagaia, Truxtle, Grey Lancer, Nem coloquei Gaiaris, Meu irmão, Deixa de ser moleque tá, Já está na hora de aprender a respeitar os gostos dos outros, E até um outro dia hein, Preciso dar o fora pra criar o conteúdo miseravelmente ruim do meu canal, E jogar meu computador no lixo né, Ele agora está poluído com o alto nível de Nintendismo desse canal, Abraço aí Juan, Tudo de pior pra você e pros seus inscritos aí, Cara, Que o Brad abençoe a todos, E fui, Bom, Esses são os jogos do Março, Sem roteiro, Sem nada, Eu não falei pra ele citar jogos, Ele escolheu os jogos dele, Mas vocês conseguem reparar que ele escolheu alguns clássicos, E alguns jogos desconhecidos, Quando se trata de Super Nintendo, Vocês conhecem os jogos desconhecidos do Super Nintendo nesse quesito? Tem muito jogo bom, E assim vale pro PC Engine também, Quer ver aí alguns exemplos de jogos sensacionais do PC Engine, Que podem bater de frente, Ultrapassando, Ou até se igualando com esses jogos aí que o Março citou, Se liga só, Um dos meus favoritos aí no PC Engine é o Arzonki, Tem também o Gunhead, Que é muito louco, E é também conhecido como Blazing Lasers, Tem o Parodius, Que ficou muito bom no PC Engine, Tem o Gate of Thunder, Que é muito bom, Não dá pra deixar de citar também o Super Darius 2, Que é sensacional, E pra mim, Um dos melhores jogos aí do gênero, Se eu fosse fazer aqui uma junção dos três consoles, E colocar os melhores, É o Lords of Thunder, Que é sensacional, Foi um dos melhores jogos aí do Flash jakichon O Um dos melhores jogos aí, De novo a人 tecnologia! Gente com os melhores jogos aí, Tchau, tchau. E na Super Nintendo então, o que tem de tão indicado lá, de tão bom, que alguns aí consideram ele o melhor console para jogos de navinha? Lembrando que aqui eu tenho que falar para vocês qual o método que eu usei para diferenciar os jogos de navinha, para dar as notas e falar porque um é melhor ou pior do que o outro. Para mim, eles tem que seguir praticamente uma receita. Primeiro, é a originalidade do jogo. O jogo tem que ter um diferencial. Até porque a gente já está nos 16 bits. Eu acho que não é mais aceitável o jogo ser apenas só uma nave voando naquele céu totalmente escuro, sem nada. Eu dou muito valor aí para os efeitos e visual do jogo. Também para a trilha sonora, que é muito importante no jogo de navinha. Às vezes se o jogo é meia boca, mas tem uma trilha muito boa, a gente até eleva ele para outro patamar, porque deixa a gente de um jeito bem imersivo. Obviamente, jogabilidade é muito importante, diversão e fator replay. Bom, para mim, o diferencial do Super Nintendo nesse quesito é que ele teve alguns jogos dos mais populares da época, que eu diria que possuem boa relevância aí quando o assunto são jogos de navinha. No meu filtro aqui, o Super Nintendo, por exemplo, foi dos consoles aqui o que mais teve jogos aí com nota 8 até 10, no total de 22. Onde eu coloquei 22 para o Super Nintendo, 20 no Mega Drive, também coloquei 22 no PC Engine e 15 no PC Engine CD. Lembrando que do PC Engine CD, dos 38 jogos dele listado aqui, apenas 2 eu coloquei como ruins, assim, que eu não gostei mesmo dos jogos. Mas aí também entra aquele defeito lá que eu tinha falado antes do PC Engine. Alguns aqui que eu coloquei como regular, muitos de vocês podem achar o jogo ruim. E também muitos de vocês aqui, alguns jogos que eu coloquei como regular, vocês podem achar os jogos bons. Eu acho que uma pequena minoria aí, os jogos bons que eu coloquei podem achar eles regulares ou num surto coletivo até ruins. Isso tanto para o PC Engine como o Super Nintendo e o Mega Drive, tá? Um dos principais que fez a cabeça da molecada na época no Super Nintendo foi o Aero Fighters. Que aqui a gente tem que ser sincero, muitos na época nem chegaram a conhecer a versão arcade do jogo. E jogaram muito mais a versão do Super Nintendo, que é muito boa. E ainda tem aquele diferencial da gente poder jogar de dois jogadores. Era um dos poucos jogos de navinha que a gente via a galera jogando nas locadoras. Até porque naquela época tinha outros jogos aí que chamavam mais atenção. Mas hora ou outra você via uma galera jogando de dois lá, o Aero Fighters. Outro muito legal, que inclusive foi citado lá nos comentários da enquete na Warp Zone, é o Axley. Que entregou um primor técnico sensacional, com uma ótima trilha sonora. O que deixava o jogo ainda mais imersivo. Todos os jogos da série Paródias no Super Nintendo são muito bons. Mas o que eu mais recomendaria aqui é o último, que é o Jukyo Osaberi Paródias. Que provavelmente eu disse tudo errado. Mas o visual dele é incrível e tem uma trilha sonora sensacional. Um que é meme na internet por causa da capa do jogo, o pessoal acha que o jogo é ruim só por causa da capa. É o Phalanx. Que é um jogo muito bom. Que eu já vi muitas pessoas criticarem, falando coisas que nem acontecem no jogo. Meu amigo, joga. Você não vai se arrepender. Esse jogo é sensacional. O Pop Twin Beak é pra quem gosta daqueles jogos mais coloridos. Além de ele proporcionar ainda mais diversão sendo de dois. Ele é um dos jogos mais bonitos do console. Rodaliza o tempo todo. E ainda em top de coisa na tela em vários momentos. Sem dúvidas é um jogão. O Macross é outro que também é muito bom. Que inclusive eu já fiz review dele aqui no canal. E indico bastante aí que vocês joguem. E tem também o Space Megaforce. Que é frenético do início ao fim. Coloca um monte de efeitos na tela. E não dá slowdown em nenhum momento. Então se você é fã de jogos de navinha. Esses daqui eu recomendo demais. E ainda tinha mais um monte que eu poderia recomendar. Como o Cotton 100%. Que também é muito bom. O Super Artype. Rendering Ranger R2. Firepower 2000. Darius Twin. E por aí vai. Bom, acho que eu consegui mostrar meu ponto aqui pra vocês. Acho que quando a gente fala de Super Nintendo, Mega Drive e PC Indyne. Em jogos de navinha. Eles são equivalentes em qualidade. Eles tem sim uma diferença em quantidade. Em quantidade o Nintendinho chega de voadora. Depois os três pra mamar. Mas qualquer um que disser que o Mega Drive é o melhor videogame pra jogos de navinha. O cara está correto. Qualquer um que disser que o PC Indyne é o melhor. O cara vai estar correto. E o cara que disser que é o Super Nintendo. Ele também está correto. Cada uma dessas plataformas tem suas qualidades e seus defeitos. E eu vou deixar pra falar um pouco aí dessas qualidades e defeitos em outro vídeo. Esse vídeo era pra ser um vídeo curto. Onde eu ia mais comentar lá. A enquete lá da Warp Zone que mostrou os jogos de navinha. Mas eu vou estar deixando pra falar aí de qualidades, defeitos e outras comparações sobre esse gênero no próximo vídeo. E o próximo vídeo tem tudo pra ser treta. Então já deixa aquele like. Se inscreve pra você não perder aí quando sair o próximo vídeo. E também não deixe de comentar aí qual videogame você acha que é o melhor pra jogos de navinha. E cite aí pelo menos um top 5 de cada console pra gente ir comparando as nossas listas. E vocês que vão dizer aí qual console sai como vencedor. Bom, é isso. Agradeço pra você ter assistido o vídeo até aqui. Espero você no próximo vídeo. Dá aquele like, se inscreve. E se quiser apoiar ainda mais, se torne um membro. É isso aí, cambada. Eu sou o Dom Juanito. E até a próxima. Snestalgia!